O Norte Shopping Barretos está sendo palco para a exposição de quadros da pintora Marita Guimarães de Paula e seus convidados. Em local de fácil acesso por parte do público, lindos trabalhos de diversos artistas barretenses chamam a atenção de quem visita a exposição. E neste universo retratado em telas, o que mais fascina, além da beleza e criatividade de cada um, é como alguns dos trabalhos despertam em quem os visita uma grande afinidade. E o evento Arte no Shopping é algo convidativo para a população barretense. Quem marcar presença no Norte Shopping durante a exposição desses trabalhos irá se deparar com muitos deles que agradarão a todos os gostos. Eu, particularmente, sempre fiz questão da paz de um lindo rancho à beira de um lago. Expondo pela segunda vez no Norte Shopping, sendo esta a primeira exposição em grupo, Marita Guimarães falou sobre como surgiu o convite e também sobre os seus trabalhos. A ideia surgiu quando o Ricardo me convidou para fazer a minha segunda individual. Aí, como eu não tinha muitos quadros para expor, eu falei, seria bom a gente fazer uma coletiva que eu nunca via e é a primeira do Shopping, né? Então, ele falou, ótima ideia. Então, nós reunimos uma turma de amigas. Eu não vou dizer que são as melhores, porque tem muita gente que pinta muito bem Barretos. Mas escolhi, assim, um grupo também selecionado. Estamos expondo aqui e eu acho que está sendo um sucesso, porque cada um expôs três. Nós expusemos três telas cada expositor. Então, é muito variado o tema, a cor, o estilo, cada um tem o seu. Profunda conhecedora das artes, Conceição Aparecida Ribeiro Borges também apresentou ao público alguns de seus trabalhos e nos explicou, em pinceladas, o significado de suas peças. Eu tenho uma tendência a pintar, assim, aquarela e o meu estilo é bem para aquarela. Então, esses quadros aqui são em acrílica, mas eu fiz na técnica de aquarela, deixando o fundo branco, aquele mesmo sistema da aquarela. E eu usei, assim, eu quis um pouco dessa coisa da nossa origem, né? Do plantar, do colher, de valorizar quem a nós devemos, né? Na nossa refeição do dia a dia. Então, é um tributo que eu faço ao trabalhador, à trabalhadora, porque a maioria aqui, não sei se vocês estão vendo, são mulheres, né? O que está acolhendo é um homem, mas as mulheres estão na lida do campo. Também estão em exposição algumas telas da pintora Rosa Rezek, que destacou a importância de eventos desta natureza e explicou o porquê, entre tantas opções, pintar rosas amarelas. Nós viemos com a Marita, juntamente com um grupo de amigos, e para estar colocando as telas aqui e mostrando um pouco da nossa arte. E as rosas amarelas, realmente, é um tom que eu aprecio bastante e, realmente, ficam as rosas mais leves, mais interessantes. São telas tão lindas, trabalhas de tamanho requinte, que até mesmo quem não é autora da obra se invaidece em falar sobre elas, como é o caso da chefe de cozinha, Heloísa Franco, que veio prestigiar o trabalho de sua mãe e amigas. Grescer no meio de arte sempre é gostoso, sempre é fantástico. E o dom da pintura também? Da pintura ainda não tentei, quem sabe? Sendo assim, fica o convite para vir conhecer os trabalhos desses artistas barretenses que oferecem a você, em telas e lindas cores, flores, rosas, aves, frutas, bailarinas e artes abstratas. Tudo isso aos olhos da justiça dos homens e da justiça divina, aqui, retratadas em telas diferentes, mas que, não por coincidência, são vistas pelo mesmo prisma.